Rock! Asa, boy! Mocacierre! Gang! Hati, ya! Me, you know, I am 같은 the canal by Sayakwa láng ¨A Kanya kinda ngatur Siak quando Aku raya Ambul bad Anissa Maragarão, serverá. Ano avora. Ano avora. Ano avora. Nae. Oi gente? Ano avora. Ano avora. Ano avora. Ano avora. o 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